Meu povo, é o seguinte, dois irmãos foram presos depois de matarem o dono de um bar. Isso aconteceu nesse fim de semana na Zona Rural de Patrocínio. A nossa querida Débora Pérez comigo aqui ao vivo no nosso Balanço Geral, trazendo os detalhes desse trabalho da polícia que já está sendo investigado aí para saber principalmente o motivo desse crime cometido por lá. Débora, o que a polícia conta e o que aconteceu, minha querida? Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Oi, Júlio, bom dia para você, para todo mundo ligadinho aqui com a gente no Balanço Geral Manhã. Os dois irmãos já foram presos, mas a motivação ainda é um mistério. O caso, claro, está sendo investigado pela polícia civil de patrocínio. E o que a gente consegue contar de informações, inclusive informações repassadas pela própria polícia, é de que esses dois homens estariam nesse estabelecimento do próprio dono. O dono acabou desentendendo com um deles, pegou um taco de sinuca, correu em direção a um deles. O irmão foi atrás e infelizmente a briga aconteceu então na rua. Esse irmão, que foi logo em seguida para defender ali ele, acabou pegando uma faca e esfaqueou então esse empresário, dono deste estabelecimento. A mulher dele esteve no local, repassou as informações, ela estava bem pertinho, explicou, deu mais detalhes em relação à identificação desses dois irmãos. E através de um trabalho então de investigação, a polícia conseguiu chegar até esses dois homens. Eles foram presos, levados para a delegacia e agora uma investigação está sendo realizada para entender exatamente qual foi a motivação desse ataque, dessa violência tão grande. O homem, o empresário, ele até chegou a ser socorrido, foi levado para o pronto-socorro, mas infelizmente chegando no local ele morreu. A polícia então segue acompanhando bem de perto nesse caso, com certeza a gente vai trazer mais atualizações e infelizmente esse não foi o único homicídio no fim de semana, né Júnior? Exatamente. Ô Débora, obrigado, viu querida, pelas informações. Continua acompanhando esse peito junto aí com a polícia para a gente descobrir a motivação desse crime, desse comerciante que foi morto lá na cidade. Obrigado aí pelas informações. Obrigado. Obrigado.